Bom dia, treinandos. Tudo bem com vocês? Aqui estamos nós, na nossa casita. Fazendo o que, Diana? Arrumando as coisas para mais uma aventura do treinandor. Viajar. Para onde vamos? Conte para o povo. Nós vamos para Minas Gerais. Primeiro para Águas da Prata, depois para Capitólio e depois para Serra da Canastra. Então tudo bem. Bote de animação. Muito. Animação é por conta do frio, né? Frio pra caramba. Estão vendo que a gente dentro de casa, empacotado desse jeito. Isso aí. E vocês vêm com nós. Vamos embora, vamos viajar que nós estamos atrasados. Vamos, vamos, vamos. Então vamos embora já no Rodonel. Rodonel. Para Águas da Prata. Então pessoal, vamos dar uma paradinha agora no posto. Para quem pergunta qual é a média do trailer, o carro vai dar. Nós saímos tipo uns 15 para as 8, né? Isso, por aí. Um pouquinho antes das 8. São 10 horas. Estamos perto de Jaguariúna. Eu vou desligar o carro e vai aparecer aqui a média que ele fez até agora. Puxando o trailer na estrada. 8. Tá, média de 8. A gente veio a 90 a 100, né? Isso. 90 a 100. E é isso. 90 a 100 por hora, puxando o trailer. O trailer está carregado. Bastante coisa, né? Cerveja, vinho, garrafa, roupa. Então é isso aí. Ok? Xixi agora. Tchau, dá licença. O que vocês estão fazendo? Lanchinho. Café com leite. E pãozinho de queijo. Pãozinho de queijo. E o gato. E o gato está só alucinado olhando. Sentindo os cheiros. Isso aí. Aqui não é pet friendly, então nós ficamos lá de fora. Vocês perguntaram? Não, não. Não. Então você não sabe, né? Estamos no posto aqui, o franzaçado. O franzaçado aqui. Olha lá o bicho parado. Estacionamento dos caminhões. É forte. Muito bem! Chegamos, você vem pela rodovia, passa o Centrinho de Águas da Prata, antes do pedágio tem uma entrada, esse é o pedágio, você desce aqui, chega aqui, este é o Campingis. Se quiser saber o preço, volta aqui. Então, vamos lá. 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 conhecer. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou fazer o meu pai. Ok. Eu vou fazer o meu pai. Fala do bolo de milho. Fala o que? Do bolo de milho. O bolo de milho, gente. O bolo de milho. Vai. De novo. Ouvi falar que aqui tem um bolo de milho pra cá. Muito bom. Entendeu? Vamos ver. Vamos conferir. Bora que a gente acabou de almoçar, né? Mas sabe como que é? A mulherada não perdoa, né? A mulherada, sim. Temos aqui. O gatrilheiro. O gato. É que aquela bolsa, né? Acho que também não cabe mais. Tá gordo e grande? É. Agora tem que ser mochila. Vamos conhecer o parque municipal. Vamos ver. Vamos dar um rolê. Vamos sugerir, sugerir. Pronto. O que vocês estão fazendo? Botando o meu croque no modo aventura. Não vou mentir para vocês, treleirandos. Está frio pra caramba. Nossa, muito. A mata aqui diz que tem um quilômetro até a tal da fonte. Eu espero que não seja só subida, né? Embora que a água nasça em cima, né? Vamos ver. A quem resolveu aparecer? Gatilheiro! Vamos lá, Malu? Olha! Que legal! Muitos bichos! Por enquanto, só um cachorro mesmo. É, no caso... Então, Lê, o que o povo falou ali? A gente está na metade. 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 Então não é um quilômetro, né? Não. É um quilômetro que eu conheço e já passou. Já, faz tempo. Depois da subida, tem outra subida, à esquerda, na bifurcação da fazenda e aí, finalmente, o seu Vilela montou a casinha dele. Nascente modelo, fonte Vilela. Bebamos. Pode beber, tá? Lógico, vai. Pode beber, pode? Vai. Vai, ó. Só que pra descer, os bombeiam do fundo, ó. Eita, tá gelada. É, a que não é contaminada, é aquela lá, essa aí. Tem outro cano que dá essa ali. Tudo isso? Talvez. Nossa, está realmente interessado. É o que ele queria no momento. Tá lindo, tá lindo. Tá lindo. Tudo isso, que vai ver que tudo isso aqui não tem. Você vai tomar um bar? Ah! E aí, pai? Ah, tá gostado. Delícia, gelada. Continuando Uma trilhazinha Sai, se passa por baixo do cano Vai dar na outra fonte Chamada Vilela 2 Que tem uma visão bonita Aí aqui Temos o visual Da cidade Aqui Águas da Prata e lá embaixo É São João da Boa Vista Olha lá É, 500 metros não dá outra Nem isso Não dá 500 metros Dá uns 150 metros 500 metros é meio quilômetro Aqui é a captação Daquela Daquela água Que vai encanada E a sinox até lá embaixo Aqui não dá pra beber água É só o visual mesmo Que aliás é lindo Balu O gatilheiro O que tem aí Balu? É a água que você está ouvindo Eu acho um barato Porque quando ele vem no mato Desperta os instintos selvagens O bicho fica no apartamento E está de boa Mas quando traz no mato O bicho ele vira onça Terminando o dia? Milho Pamonha E um bolinho De milho Então trailerados Encerrando o nosso dia Depois desse passeio Lá por Águas da Prata Que vocês viram Chegamos no trailer E Passamos para o mercado Passamos para o mercado Compramos Logicamente Um disco de pizza Tudo tem que acabar em pizza E aí falamos assim Vamos tomar um banho Certo? E aí a primeira coisa Que aconteceu foi o que? Diana Conte Fiz um pi aqui A gente foi ver Estava desligado o microondas Acabou a luz do camping Só isso Acabou a luz do camping Estamos no escuro Literalmente Nós não né? O camping Nós estamos bem no claro aqui Estamos bem no claro E o que também não atrapalhou o banho Por quê? Porque o nosso boiler Funciona a gás Ou elétrico Então eu simplesmente Troquei ele para o gás Agora ele está aquecendo A gás E a bomba pressurizadora também Funciona na bateria Doze volts E a luz também Para doze volts Ficou tranquilo aqui Sem crise Sem crise É isso aí E além disso Nós aumentamos O nosso banco de bateria Ficou agora Que joinha Duzentos e poucos amperes É isso É isso aí Até a pizza Fala Dona Helena Tomou seu banho? Tomei meu banho Mesmo sem luz? Mesmo sem luz Que coisa hein? Estava bom? Estava Quente? Sim Quentinho? Quentinho O gato já jantou Comeu o sachê Agora está tomando banho Está secando Está secando as patas A Helena lavou as patas dele Porque ele andou na terra E ele ficou meio bravo Aí ela está pior E com o sachê E agora ele está Tomando banho De barriga cheia Daqui a pouco ele Começa Ou ele dorme Ou ele vai azucrinar Mas ele está caçado Naquele gato Muito bem treinarados Então encerramos o dia aqui com uma pizzinha O gato já comeu A cara dele está perdida Olhando ou não? O Morfeu tomou conta E esse foi o nosso dia Primeiro dia aqui em Água da Prata Se você curtiu, deixa o seu joinha Se inscreve no canal Ativa o sininho Ativa o sininho para receber as notificações Se você quiser E a gente se vê amanhã Com mais novidades Tchau Bonito lugar, hein? Hospedava as pessoas Que vinham jogar no cassino Que é esse prédio aqui Infelizmente a cidade perdeu o glamour E aí E aí E aí O que é isso?